Música Pokémon TEM QUE PEGAR NA SEU SER Pegar os pokémon Seu do serenocinho O damendal Pokémon TEM QUE PEGAR SEU SER ILUMINAR VOCÊ Não tem isso na música né Pokémon Pegar tem que pegar Canto muito, perfeito, maravilhoso E aí, o tema de hoje, o vídeo de hoje É um vídeo que eu nunca pensei na live Que eu ia fazer, por quê? Porque eu, quando eu era jovem Eu achava jogador de videogame Tudo muito de retardado, vocês vão me desculpar Mas era isso que eu pensava, eu dancei E agora, com 29 anos O que eu tô fazendo na minha vida? O nível vício, eu tô com dois celulares Um do Manolo e o outro Oita, que apareceu agora, tem um bicho de duas cabeças aqui Mas eu vou continuar conversando com vocês Não vou pegar o bicho, só vou pegar as bolas Porque minhas bolas aqui, eu não tenho mais bola Por quê? Porque o que eu vou fazer? Oi Por quê? O que eu vou fazer na minha vida? Vocês não acharam que eu tô mentindo Que tem um bicho aqui que eu tô inventando Que é pra fazer firula graça no vídeo? Olha aqui, tem um bicho aqui Tem um bicho aqui que eu não vou pegar atrás de vocês Por quê? Porque eu não vou pegar assim O bicho sumiu O bicho sumiu Ai, Foda, só que o negócio é o seguinte Eu queria dizer pra vocês Desde que eu estalei essa porra desse Pokémon aqui Que a minha vida acabou Ontem eu ia fazer post pra vocês Mas não teve Por que que não teve? Porque atrasou, por quê? Porque eu tava jogando Pokémon Aí eu ia gravar vídeo pra vocês Esse vídeo aqui é meia hora atrás Não tem vídeo, tô gravando agora Por quê? Porque o Thiago, que tá me ajudando Foi embora pra cantar Pokémon Qual que era o Pokémon que você queria pegar? O Xamander O Xamander, ele não pegou Pokémon O filho da puta não pegou nem a porra do Pokémon E também não tem vídeo E aí ontem, o que a gente fez na nossa vida? Catando Pokémon Botando o celular na chuva O celular quase quebra Quebra porque as águas, as águas, as águas Não gostam do celular Por quê? Por causa de Pokémon E aí, o que que a gente tá fazendo uma coisa Uma decisão muito séria aqui Aqui em casa A gente tá pensando Quer dizer, o Thiago não tá Mas eu tô pensando A gente excluir essa porra desse Pokémon Porque não tá dando certo Por quê? Que não transa mais Não beija mais Não tem mais Cafureco Não tem mais Coxinha Coxinha, Coxinha Coxinha também não tem Não tem mais almoço Ó a hora aqui Que é agora, ó 3 e 24 A hora vocês conseguem ver Pra vocês acharem que eu não tô de pirula Pra fazer graça no vídeo Tantou um pouquinho Mas são 3 e 24 da tarde E eu não comi E eu sou uma pessoa Que eu preciso me alimentar De um em um minuto E agora são 3 e 24 Eu não comi até agora Eu vou fazer um macarrão pra quê? Pra dar mais tempo de caçar Pokémon E aí, a pessoa que assina meu canal E não joga Pokémon O que que ela tá pensando? Com toda razão Que eu sou até minha mão E eu sou a mesma A menina com 29 anos Jogando Pokébola E aí, eu te falo uma coisa Filho da puta Que você que tá achando Que eu sou uma desgranheira Que eu podia tá te ensinando Dicas de beleza De sexo De autoestima Ou eu tô falando Se eu sou Pokémon Que foda-se Que você não tá nem aí Vou te fazer um desafio Baixe esse caralho Aqui no seu celular E me fala Se você sobrevive Principalmente Se o lugar Que mais tiver Pokémon Na tua casa For como a minha Na porra da minha cama Aqui é onde tem mais Pokémon Eu tô mentindo, editor? Aí o editor não fala Porque o editor é tímido Aí parece que eu tô mentindo Mas eu não tô mentindo Por quê? Porque a casa do editor Que é o meu primeiro damo É lá na Lava Verde Aqui em Curitiba E eu não sei porquê Deveria ter Mas não tem Pokémon Aí quem é que faz O infeliz trabalha Consegue fazer coisa O meu não Eu fico aqui Ah, rapidinho Rapidinho Vou aqui dois minutos Eu pego aqui coisa Aí eu vejo que tem Eu não sei o nome desse Pokémon não Porque eu sou tia Zona Que aprendeu jogar gau Mas eu vejo que tem um porquinho Um bichinho verde Uma bolota com um jogo de xadrez na barriga Eu vejo uns três estranhos Ah, eu falar E tá aqui por perto Aí o que é que você faz? Você caça aqui na casa inteira Você entra dentro da privada No banheiro Só com o celular no lixo Eu botei hoje o celular dentro da máquina de lavar Pra achar esse Pokémon Eu sou burra Mas nem tanto A máquina não tinha água Mas eu botei dentro da máquina de lavar O que eu consegui? Merda nenhuma Então conselho Se você tem namorado como eu Você não tá sozinho Não baixe isso não, cara Esse negócio não é de Deus E eu sei que tem outros youtubers Que falaram que pessoas que acham como eu acho São pessoas Eu não sei o nome que ele falou Mas ele não aprovou não Mas eu discordo Porque tem que ter uma autoconsciência Um autoequilíbrio Não sei como chamam essas palavras Coisa que essa porra desse jogo não tem Que por exemplo Tô tentando disfarçar Mas aqui eu tô olhando nesse momento Pra ver se a placa aqui fica azul Porque a placa tá roxa Porque se ela ficar azul Eu pego bola E eu não tenho bolinha mais Não sei se vocês sabem Mas eu gasto tudo nas bolinhas Por quê? Porque eu erro Eu faço tudo torto Por quê? Porque uma dica pra vocês caçarem Pokémon Vocês vão excluir Mas eu vou dar uma dica aí pra vocês É que se a tela tiver um pouquinho suja O teu dedo já derraba E tu perde a porra na bola E você perde o Pokémon Entendeu? Aí você fica triste Que você perdeu o Pokémon Como se você tivesse perdido parte da tua vida E você sabe que é só um Pokémon Mas importa o que você quer ter Quantos Pokémon tem? 150 Pokémon Então Caso eu vou pegar aqui Porque agora ficou azul Porque eu moro perto do Hotel Master Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo Eu peguei aqui Isso aqui não é nada blefe Tô Tô jogando mesmo E aí É isso aí E aí eu queria saber Se eu escuro Não que ia dar conta de vocês Que eu também talvez Não sei se eu escuro ou não Se eu vou ter capacidade psicológica Se eu vou procurar tratamento Mas eu tô pensando muito em escolher o Pokémon E é só isso que eu tenho pra dizer Mas se vocês quiserem também E tal Que vocês são todos viciados como eu Que tá assistindo o vídeo até aqui Se vocês quiserem Tia Lu Grava dicas Um vídeo com 3 ou 4 ou 5 Não sei quantas dicas Eu vou ter pra assinar vocês A caçarem Pokémon E a tia Lu fala sobre o famoso Pokémash Se vocês quiserem também E é só isso aí que eu tinha pra dizer mesmo E é isso aí Não me deixa de seguir Porque eu jogo Pokémon não Porque eu tô me vestida de vaquinha Porque todo mundo tem um lado criança Vocês só não tem coragem de expor Mas a tia Lu teve coragem Porque a tia Lu é corajosa Então é isso aí Viu tiazinha, tiozinho Que tá me assistindo Tá decepcionado com esse vídeo Não pare de me amar por causa disso Porque todo mundo tem um lado negro na alma E o meu é esse E Pokémon é legal É só isso que eu tenho pra dizer Um beijo pra você Até semana que vem Com os vídeos normais Beijo Ó, o bicho meu tá aqui Aí vai falar que eu tô sem Pokébola Já Aaaaaah Por que esses cantos da menina? É só um... Mô, eu tô perdendo tudo aqui Vou ficar sem Pokébola É puta Puta Não foi? Não, Pokébola O que é isso? Eu tô cantando tem Pokébola Já que eu vi que você tá filmando Eu sei que você não tá mais filmando Mas já que você tá Então mostra a desgraça até o fim Não tem mais Pokébola Foda-se Tchau 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 Tchau